Nós é bom, mas não é bombom, é papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel É o que você quiser, só não pode abusar E pra ser minha mulher, tem que se preparar Nós faz de mar, não é palhaço, nós pegar, mas não é criança Nós dá mal, mas não dá laço, nós não toca, mas tu dança E nesse jogo da vida, não jogamos pra perder Antes mesmo da partida, é plano A e plano B Então vem mais baixa bola, vem chegando na humildade Ou se não, torce, enrola e pode chorar mais tarde Professor da malandrage, professor da malandrage Tu estuda a nós, como lhe fizemos na verdade Professor da malandrage, professor da malandrage Professor da malandrage Professor da malandrage Tu estuda a nós, como lhe fizemos na verdade Professor da malandrage Professor da malandrage Tu estuda a nós, como lhe fizemos na verdade Nós é bom, mas não é bom, bom É papai, mas não é noel É romântico, safado, carinhoso e até fiel É o que você quiser, só não pode abusar E pra ser minha mulher, tem que se preparar Nós faz de mar, não é palhaço Nós toca mais pra criança Nós dá mal, mas não dá laço Nós não toca mais pro dança E nesse jogo da vida, não jogamos pra perder Antes mesmo da partida, é plano A e plano B Então vem mais baixa bola, vem chegando na humildade Ou se não, torce, enrola e pode chorar mais tarde Professor da malandrage, professor da malandrage Tu estuda a nós, como lhe fizemos na verdade Professor da malandrage Tu estuda a nós, como lhe fizemos na verdade Professor da malandrage Tu estuda a nós, como lhe fizemos na verdade Professor da malandrage Professor da malandrage Professor da malandrage Professor da malandrage